Bom dia para você! Nós continuamos o nosso estudo da nossa lição número 2 desse trimestre. Hoje com a nossa lição de terça-feira, o grandioso plano divino centrado em Cristo. No capítulo 1 de Efésios, quando Paulo fala do plano de Deus, ele menciona três elementos básicos. Ele fala do mistério da sua vontade, ele fala do seu propósito e de um plano para a plenitude dos tempos. Mas como Paulo, na carta aos Efésios, como Paulo resumiu esse plano de Deus? Que figura ele usou para simplificar esse plano de Deus de forma que ele pudesse ser entendido por todas as pessoas, desde a mais simples até a mais culta? E além disso, o que ele quis dizer quando ele usou a expressão a plenitude do tempo? E uma outra pergunta, qual é a extensão desse plano de Deus? Até onde ele vai? Que esferas ele alcança? Descobre comigo na lição dessa terça-feira.